Minha gente, deixa eu falar pra vocês, ó, vou começar mostrando pra vocês hoje que é o dia de a gente começar a dar a respiridona pra Iloane, tá? Que o neurologista passou. Ele suspendeu a melatonina e suspendeu o neoleptil até segunda ordem, né? Vamos dar um tempo, não dar melatonina junto com esse. O neoleptil eu poderia dar junto com a melatonina, mas a respiridona eu não posso dar junto com a melatonina. O laxante, ele disse, quando ela tiver constipação é pra continuar o macrogol, né? E agora mudou pra respiridona. Eu paguei aqui 40 reais desse frasco aqui genérico desse fabricante aqui. E aí ele falou que a primeira semana ela vai tomar 0,25 só à noite e na segunda semana ela vai tomar 0,25 de manhã e 0,5 à noite, tá? Vai tomar 2 horários pra se acalmar porque ela tá ficando muito agitada durante o dia. Por que eu tô gravando esse vídeo pra vocês? Porque essa seringa foi a que veio nessa caixa desse fabricante. Eu tenho algumas amigas que me acompanham aqui no YouTube que elas têm meu WhatsApp. Então eu fui perguntar a elas, amigas, vocês que dão, respiridona, como é que vocês dão pro filho de vocês? Como é a prescrição? Aí, eu tenho uma amiga que ela é daqui de Caruaru, da onde eu moro. Aí a filha dela também toma, Laura, e a idade dela é parecida com a de Luana. Eu fiquei um pouco, assim, encucada porque aqui tem falando que é acima de 5 anos, né? O leptil, ele diz que pode ser na idade de Luana. Isso aqui é só acima de 5, mas se o médico passou, ele sabe, né? E a dosagem também é bem baixa, que é 0,25. Agora, o que é que acontece, minha gente? No caso de Laura, da mãe de Laura, ela me mostrou aqui uma seringa que no fabricante daqui ela compra, vem uma seringa diferente dessa. Eu não sei se eu tô sendo muito idiota, besta, não sei, porque se eu tô sendo idiota, a farmacêutica que me vendeu, a moça lá da farmacêutica, ela é mais burra do que eu ainda, porque ela não soube me explicar usar essa seringa. Geralmente, quando a gente puxa aqui a seringa que vai enchendo, a gente vai vendo as ML porque ela vem. Essa seringa, as ML vem num negócio que nós puxam, vocês estão vendo? Até então, vocês vão dizer, as Cleide, não tem nada demais, que besteira é essa? Mas, aonde danado fica o 0,25 aqui, minha gente, que eu já rodei e eu não tô achando. Aí, eu marquei pra botar esse tanto aqui. Será que é esse? Eu tô com medo de eu botar muito, sabe? Eu acho que o tanto que tem que tomar é esse. É porque aqui tá 0,25, mas a moinha falou, Cleide, isso aqui é 2,5. A moça da farmácia disse que é pra eu puxar a seringa até embaixo. Juro em Deus, como ela falou pra mim assim, olha, você vai puxar a seringa até embaixo. Ela mandou uma foto, marcando assim, um traço, da onde é que eu tenho que puxar a seringa. Se eu puxar a seringa até embaixo, vai vir isso aqui todo cheio de remédio. Eu acho que vai passar do tanto. Eu não vou dar hoje, não. Eu vou comprar outra seringa, eu vou procurar aqui em casa. Eu tenho uma seringa que tem o número 0,25, porque até então, eu só vi o 0,5. Só que 0,5, aonde só vai começar a tomar a partir da segunda semana tomando essa medicação. A primeira semana vai ser 0,25, que eu acredito que deve ser menos que 0,5. Então, eu não sei como é que eu faço da quantidade de remédio pra chegar nesse valor aqui. Porque isso aqui começa de baixo pra cima, no lugar de começar de cima pra baixo. Acho que vocês entenderam, né? Olha, eu tô aqui já estressada, porque eu cheguei de Recife cansada. O celular tá descarregado. Não tem nenhuma seringa aqui, Luana. Acaba com as seringas aqui de casa, né? A seringa não presta. Os números são apagados. Eu vou comprar uma seringa nova amanhã. Vou parar de gravar esse vídeo por aqui. Depois eu volto atualizando vocês, tá? Eu vou pedir informações aqui às meninas no WhatsApp, nos grupos. Pra elas me explicar como é que faz, né? Porque a gente fica confuso no dia de dar a primeira vez. Depois eu venho relatando como é que tá sendo a experiência tomando essa medicação, tá? Que ele falou que se ela não se adaptar, vai trocar pra outra. Aí eu disse, tá bom, doutor. Aí eu tô estressada também, porque o laudo de Luane deu... Um subiu de nível de suporte, que eu não entendo também. Eu tava pesquisando umas coisas aqui. Estou com a cabeça doente. Amanhã eu preciso trabalhar. Ainda não organizei meus serviços. Vocês entendem. Depois eu volto, tá bom? Deixa eu me desestressar um pouquinho aqui, que eu tô aperreada. Essa é a primeira noite, dando um respiro e dona pra Luane, ó. Não faz nem um minuto que eu coloquei 0,25 ml, né? Lá na seringa. 0,25 lá. Coloquei na boca dela 0,25 e ela já capotou, minha gente. Já dormiu. Eu não sei se foi por conta da viagem, que ela tá enfadada, né? Cansadinha, porque correu muito lá no hospital, ou se foi a medicação. Também não sei se ela vai dormir a noite toda, né? Que é muito cedo. É 7h50 e ela não costuma dormir 7h50 e passar a noite toda pra acordar 7h do outro dia, sabe? Ela dorme 9h, 11h da noite, às vezes, sem dia. Com o Neleptil, né? Eu dava 9h, mas aí o Neleptil ia fazer efeito, às vezes, 10h30, 11h da noite. Aí, ela tá molinha, molinha, assim, sabe? Você balança a perninha dela, ela tá bem molinha. Mas eu acho que também pode ser o enfado, né? Eu tô me sentindo culpada, que eu tô com medo de ter dado muito remédio a ela. E já tô com a cabeça estressada aqui. Pode ser que eu tenha dado muita medicação, não tenha dado a dosagem certa, mas eu acho que eu dei a dosagem certa. E aí, depois, conforme for tomando, eu vou dando... Meu relato tá aqui pra vocês com ela tomando o... Respiridona agora, tá?